A polarizada da Oakley dá uma camuflada No olhar vermelho do verde, efeito do massa Fale o que quiser, mas eu amo essa sem vergonha Tô pra ver alguém morrer de tanto fumar Mas um giro louco comum, liga as perigosas Jogando pra coleção, momentos em sangue Eu sou sempre os melhores bumbum, só mulher gostosa Me embriago e torpeço, e vamos que vamos Cavalão de Troia sobe e desce a ladeira Quebra no pote só pra preservar a vida Louco conscientemente, curte só a vela Com dinheiro ou sem dinheiro, a mesma batida Com ou sem dinheiro, sempre a mesma batida Se ligou? E é, marcha nos progressos, é, marcha nas loucuras Marcha pra vencer na vida, que sempre foi duro É, pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam coletes nos encubados É, marcha nos progressos, é, marcha na loucura Marcha pra vencer na vida, que sempre foi duro É, pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam coletes nos encubados E ae, Emerson Detona E a folha polarizada da Oakley, dá uma camuflada O olho é vermelho do verde, efeito do macha Falha o que quiser, mas eu amo essa ser vergonha Tô pra ver alguém morrer de tanta fumama Surgir o louco comum, liga as perigosas Jogando pra coleção, momentos em sangue Os séculos melhores, bumbum, só mulher gostosa Vem briar, entorpezo, e vamo que vamo E o cavalão de Troia sobe, desce a ladeira Quebra no pote só pra preservar a vida Louco conscientemente, curte só a vera Com dinheiro ou sem dinheiro, a mesma batida Com ou sem dinheiro, sempre a mesma batida Se ligou, e é marcha nos progressos, é marcha nas loucuras Marcha pra vencer na vida, que sempre foi duro Pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam coletes nos encubados Marcha nos progressos, é marcha na loucura Marcha pra vencer na vida, sempre foi duro Pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam coletes nos encubados Pau nas vagabundo e um brinde aos aliados Pau nas vagabundo e um brinde aos aliados